Eu estou muito honrada, imagina, hoje é dia do administrador e eu estou encerrando com esses profissionais super competentes, com esse tema que eu adoro, que é o trabalho com a humanização. Esses dois dias de apresentação, eu acompanhei algumas palestras e eu acompanhei a palestra da Bettina, a diretora de RH da Johnson & Johnson Brasil. E ela disse, atuar de maneira humanizada não é só na empresa, mas no nível pessoal. Vocês colocam paixão no que fazem? Eu amei essa fala dela. E eu também assisti o doutor Gossalo Vencina, que falou do grupo do GEAS, e ele disse, o paciente é único. A gente pode trazer isso para a organização e para a nossa vida. Os nossos colaboradores são únicos. Nós somos únicos. Então, a gente tem que trabalhar de forma humana. Eu também queria dizer que, de acordo com o que a gente viu nesses dois dias, a conclusão que a gente chega é que o lucro é ser humano. Às vezes a gente fica nervoso, viu gente? É normal. O lucro é ser humano. A gente está entrando na era em que não dá mais para a gente pensar só em dinheiro. E foi por isso que eu criei esse tema, a era do humanismo. Liderança, vida e propósito nas organizações. Olha, gente, eu não combinei com a Lilian Sanches, eu juro, a gente nem sequer se falou, mas ela falou sobre a teoria de muita coisa que eu vou falar aqui na prática. Então, está legal porque parece que a gente é uma extensão da palestra dela. E de tudo que a gente viu agora no Encoad, eu gostaria de fazer de forma lúdica isso aqui. Vamos analisar esse slide. A gente vê uma equipe cansada, é triste, né? Gera estresse e acaba performando abaixo do que a gente gostaria. E, além disso, provavelmente, você já sentiu na pele o que o desalinhamento pessoal causado, muitas vezes, pela parte sentimental, pode trazer de impacto nos resultados de suas metas. Provavelmente, também, você já passou por circunstâncias que teve que ficar contratando e recontratando, contratando e recontratando, assim, bem, bem, bem cansativo. Investir tempo em dinheiro, em treinamento, tempo em dinheiro, em treinamento e não colhe o que gostaria. Talvez, até você mesmo, ou alguém que você conheça, esteja se sentindo desengajado neste momento. E, infelizmente, pode ser que você esteja trabalhando, trabalhando, trabalhando dia e noite, colocando muita energia e não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Sabe que, muito legal, que a Lilian falou sobre isso também. A gente foi atrás de dados estatísticos para justificar tudo isso. Ela falou sobre essa parte, a pesquisa da Deloitte sobre capital humano, mas ela não falou essa parte. Parece que a gente realmente combinou. Então, o que está acontecendo? A pesquisa Deloitte sobre capital humano de 2018 aponta que 85% dos funcionários do mundo todo sentem-se desengajados nas atividades que exercem no trabalho. As pessoas estão trabalhando mais e mais horas e problemas relativos a estresse financeiro e mental estão no auge. Mais uma vez, muito trabalho, alto cansaço, queda de performance. Não bastasse tudo isso, a gente ainda estamos vivendo isso. Também foi muito falado nesses dois dias o COVID, o home office, e os líderes precisam se reinventar frente à inteligência artificial, tecnologia cognitiva, que nada mais é do que a simulação dos processos do pensamento humano por computador, com algoritmo, data mining, enfim, e ainda a automação. Essa é a nossa realidade de hoje. Nós, líderes, não temos como fugir. Não dá para a gente ficar parado e entender o que vai acontecer. Não dá para nós, gestores, olharmos para toda a dor da nossa equipe e a nossa própria sem fazer nada. Não dá mais. Como eu falo para os meus filhos, sem mimimi. Não dá para trazer um modelo de liderança que a gente vinha no passado. A gente tem que trazer o modelo que a atualidade está pedindo. A gente nunca teve tanta certeza de que a nossa forma de ver o mundo está se transformando. E chegamos, aonde chegamos, será que foi todo esse cansaço? Será que foi por falta da liderança humanizada? Eu faço essa pergunta para vocês. Vocês já refletiram sobre isso? Mas, afinal de contas, como que eu denomino a liderança humanizada? É interessante que tem uma pesquisa do SEBRAE do Rio Grande do Sul, e eles pesquisaram o quanto do treinamento aumenta a performance do seu colaborador. O treinamento aumenta em 23% a performance, enquanto o líder humano aumenta em 88% a performance do seu colaborador. Então, gente, não é balela. É a realidade do momento. E eu sempre, eu tenho uma indústria que eu reinventei, ela existe há mais de 90 anos, eu reinventei através da liderança humanizada. E muitas vezes eu pensava, caramba, será que eu estou fazendo certo? Eram atributos que eu já colocava e que eu vejo que hoje fazem parte da liderança humanizada. Realmente, a liderança humanizada é uma quebra de paradigma. E como saber se eu sou um líder humanizado? Como eu posso ter benefícios com esse estilo de liderança? Então, eu elenquei três pontos sobre a liderança humanizada. Uma delas, que eu acabei de falar, que desenvolvê-la não é uma tarefa fácil. A gente tem que abraçar novos hábitos e valorizar o ser humano. Olha que interessante. Ainda essa semana, a revista Exame colocou uma frase do Stephen Barton. Na verdade, eles pegaram da Forbes, né? Olha a frase dele. Antes, você podia medir o valor de uma empresa pela quantidade de fábricas, matéria-prima ou produtos. Hoje, as pessoas são o ativo mais importante de uma companhia. Olha que interessante. E o segundo ponto, que a Lilian falou muito também, o líder humanizado trabalha com propósito, além de metas. E agora eu vou exemplificar. As metas são palpáveis, né? Você consegue estabelecer um percentual para você atingir, e você consegue mensurar, hoje ainda com o BI, a gente consegue ver tudo o que a gente quer. Mas o que é o propósito, né? Como a Lilian disse, é o porquê devemos atingir a meta. E porquê que está aqui o Nelson Mandela? O Nelson Mandela, eu o admiro muito. Ele é um líder de referência, né? Todos conhecem aqui. Ele é um líder de referência, para mim, humanizado. De todas as atitudes dele, ele mostra claramente a diferença entre o propósito e a meta. Todos nós sabemos que o Mandela foi responsável pelo fim do Apartheid. Mas foram 67 anos que ele se dedicou à luta contra injustiças, desigualdade e discriminação. Foi um longo, longuíssimo período preso. Foram 27 anos preso. E desses 27 anos, ele recebeu algumas oportunidades de ter liberdade condicional. E é aqui que eu quero falar sobre meta e propósito. Ele não aceitou a liberdade condicional. Porque os colegas de partido dele não poderiam sair com ele. Então, é lógico, ele estava preso. A meta dele era ser solto. Mas o propósito dele de acabar com a segregação racial era muito maior do que isso. E é muito legal porque a gente vê que quando tem propósito, dá resultado. O que aconteceu? Ele conseguiu acabar com o Apartheid, com todo o sacrifício dele. E ele se tornou, em 94, o presidente da África do Sul. E foi por isso que eu coloquei essa frase. Que eu vi que o C.R.A. fez uma frase parecida. Mas troque o manda quem pode, obedece quem tem juízo por. Manda quem tem juízo de interagir com sua equipe. E essa imagem mostra muito bem isso. Quem admira o Mandela, porque também acho que os nossos liderados têm que ter admiração por nós, não tem? Está totalmente interagido com ele. E aí, o que eu queria falar? O terceiro item. O terceiro item é que a gente tem que ter conhecimento da vida além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico a gente consegue ter no Google. Antigamente era muito difícil. Hoje a gente consegue ter pela internet o que a gente quiser. E o conhecimento da vida? O que é o conhecimento da vida? Eu pergunto para vocês. Reflitam aí. O que é o conhecimento da vida? Do que é composta a vida? A vida é composta de seres humanos. Então, o conhecimento da vida é conhecer de ser humano. A gente está se relacionando. Em todos os momentos, a gente está se relacionando. Na nossa casa, a gente está se relacionando. No nosso emprego, a gente está se relacionando. E nós somos seres humanos e a gente precisa encaixar, mesmo com os espinhos. Aí eu lembro do Leandro Karnal. Ele diz assim, que provavelmente, com certeza, ou provavelmente, em algum momento da sua vida que teve felicidade, você estava com alguém. Ou tristeza era alguém. Então, quer dizer que tudo que você tem de melhor ou de pior, normalmente tem outra pessoa atrelada a isso. E aí, para isso, sobre o conhecimento da vida, eu coloquei alguns atributos que a gente tem que ter para conhecer a vida. Então, o primeiro deles que eu coloquei é seja adaptável. Adaptabilidade não é flexibilidade. Muito se falou de adaptabilidade, mas ela diz respeito à prontidão para resolver um problema, para ajustar estratégias às transformações. É o agora. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou mudar a minha meta numa circunstância que foi alterada? E a flexibilidade são opções para escolher um problema. Por exemplo, o Covid está nos ensinando isso. Tanto que se fala em tecnologia, e a gente escutou nesses dois dias, e no fim, o problema não foi a tecnologia. A tecnologia estava lá, acessível, continua acessível para a gente. Olha só, estou fazendo essa palestra online. E a dificuldade foi a prontidão dos seres humanos para lidarem com essa nova realidade. Aí, agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu sei que vocês podem escrever aí. Por favor, eu gostaria que vocês escrevessem. Ser adaptável é tratar os outros como? Eu vou dar alguns segundinhos, porque eu tenho meu tempo para cumprir aqui. Eu não posso perder o meu tempo. Escreve o que vocês acham. Ou pensam, também fiquem à vontade. Bom, eu tenho que responder para vocês. Então, ser adaptável, muita gente deve ter escrito, ser adaptável é tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Pois eu digo que não. Ser adaptável é tratar os outros como os outros gostariam de ser tratados. E como que eu posso? Como que eu posso realizar isso? Como que isso é possível? Isso só é possível sendo humano. Seja humano, Eu até coloquei esse desenho dos Minions, porque quando a gente é criança, a gente tem as competências humanas dentro da gente de uma forma leve. E a gente consegue praticá-la. Então, ser humano é entender que todos são humanos. Inclusive você mesmo. E eu, como líder e gestora, eu sempre digo que todo ser humano tem algumas habilidades que a gente não pode deixar de lado. Porque envolvem sentimentos e emoções humanas. A gente não pode exigir da gente mesmo mais do que a gente pode dar, né? Das habilidades humanas. A gente pode treinar. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que empresários, empreendedores e líderes, vocês não são super-heróis. Vocês são super-heróis, sim, porque a gente está no Brasil, a gente tem uma alta carga tributária. Mas vocês não são super-heróis porque nós nos sentimos sozinhos. Nós temos dúvidas e também nós não temos dias bons. Nós somos seres humanos. Então, tem de haver a compreensão de que circunstâncias físicas não podem ser desprendidas das condições emocionais. Aí eu faço uma pergunta pra você. Dá pra você sair de casa e se deixar em casa? E ir trabalhar? Se está com algum problema, você fala, não, eu vou trabalhar, vou me deixar em casa. Não dá. Nós somos um ser só. Não tem como a gente se desensilhar da gente mesmo. E, mais uma vez, não é como humanizar o trabalho inundado de tecnologia. É desenvolver a habilidade humana pra aproveitar a tecnologia. Aí agora eu vou falar sobre uma circunstância aqui da organização. Houve um momento em que a gente nomeou dez representantes. A gente estava em fase de expansão. E a gente queria muito que eles se sentissem muito bem recebidos porque, afinal de contas, eles estavam dando pra gente o que eles têm de mais precioso, o tempo deles. A gente não consegue mensurar o tempo. E aí, eu junto com a inteligência de mercado, diretor de operações, a gente ficou pensando, meu, como é que a gente faz pra fazer? Porque pra gente realmente é uma alegria que eles queiram trabalhar com a gente. Aí a gente falou assim, já sei. Vamos fazer uma carta escrita à mão. Então a gente escreveu. Eu escrevi pessoalmente a carta à mão e foi para todos os representantes. E foi muito legal. A devolutiva. Teve um representante que falou assim, nossa, vocês já me ganharam. Fazia muito tempo que eu não escrevi uma carta à mão. Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o carinho, o carinho é uma habilidade humana que gera pertencimento e cumplicidade. E quem é que não gosta de se sentir pertencendo a um ambiente que você está fisicamente? Quais são as competências humanas que eu considero importantes pra esse momento e pra tudo isso? Aí eu também listei quatro. Existem quatro competências humanas que eu gostaria de falar. A Lília falou um pouquinho, mas eu vou desmembrá-las. Ela falou a teoria e eu estou indo pra prática. Então, autenticidade e confiança. Bom, autenticidade. Eu sou uma líder, eu sou uma CEO, eu não poderia estar falando de liderança humanizada se eu não acreditasse na liderança humanizada e se eu não praticasse a liderança humanizada. Isso é autenticidade. Então, a autenticidade diz respeito à liderança genuína, agindo de acordo com o que se acredita. Com a paixão pela vida e sua visão pelo mundo. Aí sim você consegue influenciar equipes sem qualquer tipo de coerção. Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Aonde a gente pode agir com coerção no mundo em que a gente está vivendo hoje? Bom, nós temos filhos, né? Talvez em casa ainda você possa falar faz porque eu estou mandando. E hoje é até difícil isso porque os nossos filhos são muito argumentadores, eles têm acesso a tudo. Então, a gente tem que estar sempre pronto pra responder. E é bom porque eles não têm nada da nossa inteligência. Então, eu quero dizer que não cabe mais a coerção. Agora, eu vou falar um pouco do meu pai. Eu vou exemplificar com o meu pai. Papis deve estar aí, né? Junto com a Mames. Sabe que o meu pai tem uma loja faz 52 anos. E eu fui muito na loja do meu pai. Talvez, até por isso, eu tenha me tornado empresária. Eu acompanhei muito o meu pai como líder. O meu pai, ele não demonstrava em momento nenhum vulnerabilidade. que é o próximo item que eu vou falar pra vocês. Então, aqui, olha. Meu pai nunca trabalhou com vulnerabilidade. Ele não demonstrava vulnerabilidade pros seus empregados. Gente, eu confundi os slides, tá? Vou ter que voltar. Peraí, aqui. Perdão. Então, a gente tava falando sobre liberdade, autenticidade e confiança, né? Vamos lá. Autenticidade e confiança. Eu, por exemplo, não sei agir sem liderar de forma densa e eu não sei deixar de ser transparente. Olha como ficou claro aqui. Eu sou isso. Eu sou transparente. Eu erro. Eu vou falar, gente, eu errei. Essa é a transparência. Eu não sei liderar se não for assim, com esse carinho, compaixão, entrega, escutativa. Até mesmo, assim, as pessoas falam, nossa, Liliana, mas você tem certeza que você quer assim? E foi aí que eu entendi que era o conceito de liderança humanizada e que aí deu tudo certo e aí foi quando encontrei o C.R.A. junto com o Daniel, que agradeço até hoje, a gente criou o Grupo de Excelência em Gestão e Liderança Humanizada. Então, eu sou a coordenadora do Grupo de Excelência em Gestão e Liderança e eu fico muito contente com isso. Aí, qual é o próximo competência humana? A vulnerabilidade. Essa característica humana foi muito bem colocada pela Benebral no livro A Coragem para Liderar. Quando eu disse que o líder não é um super-herói, é porque muitas vezes ele coloca uma armadura para demonstrar fraqueza. é, e na verdade, o que mais aproxima os liderados é exatamente assumir que tem falhas. Por incrível que possa parecer, é assim também que se conquista a confiança do liderado e se complementa. E a gente sempre achou que fosse o contrário, não é verdade? Pois então, aí eu vou falar do meu pai. Eu vou falar do meu pai que era da Era do Músculo. Meu pai, eu brinco que antigamente a gente era da Era do Músculo, os líderes agiam assim, agiam até um pouco de coerção, com força, com autoritarismo. Eu nunca vi o meu pai demonstrando vulnerabilidade enquanto líder. E eu tenho certeza que ele deve ter sofrido com isso. Mas isso não quer dizer que ele estivesse errado. Não, era o momento que ele estava vivendo. Era a liderança que ele tinha de exemplo naquele momento. O que a gente não pode deixar de entender é que o mundo está em transição. Existe sensação melhor do que dizer para a sua equipe. Pelo menos no meu ponto de vista, que você tem dúvida e você poder compartilhar e pedir ajuda com feedback e visão individual de cada um. Gente, o que faz uma empresa crescer é a divergência de opinião. E a gente tem que ter a escuta ativa. E aí eu coloquei aqui para compreender de vez a vulnerabilidade uma frase do Michael Jordan. eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei muitas vezes e muitas vezes na minha vida e é por isso que eu tenho sucesso. Então, assim, a gente viu muita teoria e isso é a prática. Então, não tem outra forma, não precisa de mais nada para que a gente defina a vulnerabilidade. E aí, outra competência humana que eu coloquei é empatia e inclusão, que na verdade são duas. O que é empatia e inclusão? Muito tem se falado de empatia, muito, aliás, um líder humanizado, ele tem que ser empático. Empatia é entender que o outro é o outro. e isso requer muito altruísmo, requer muita humildade, porque nos faz mergulhar em um mundo que não é nosso. E aí, nos tira da zona de conforto. E é muito ruim a gente estar numa situação que a gente não domina, não é? A neurociência, olha que legal, a neurociência fez estudos com a empatia e concluiu que o líder empático ativa no cérebro dos seus liderados estruturas emocionais responsáveis pelo pensamento lógico e analítico. Então, o que acontece? O liderado, ele é capaz de melhorar significativamente o seu conhecimento e o aprendizado. Então, não é porque é legal ser empático, é porque existe uma explicação científica para isso. E a empatia, por que eu coloquei a inclusão? Porque você só consegue ter a inclusão quando você tem a empatia. Porque é infinitamente mais confortável a gente ficar no ambiente em que a gente está, a gente ser o que a gente é e não olhar para o outro. E o que é a inclusão? Ainda aqui no Brasil, a gente fala muito sobre contratar portadores de necessidades especiais. Mas a inclusão não é só isso. A inclusão é respeitar todos os colaboradores da mesma forma. Aí eu sempre cito um exemplo assim. Vamos supor que você faça uma festa, por exemplo, num karaokê. E aí você convida seus colaboradores. O que é inclusão? É deixar com que todos eles possam cantar. E se você ainda quiser trabalhar mais a inclusão é perguntar para eles se eles gostam de cantar e se eles têm voz para isso. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que além da empatia e na inclusão, a quarta habilidade humana que até me define, e eu sou isso, viu gente? Eu estou aqui falando e eu misturo as coisas, eu sou isso. Seja bondoso e grato. Essa é uma marca minha. Como eu falei, eu sou CEO de uma organização faz 15 anos, a Sincron, e eu estou trabalhando com ela com a liderança humanizada desde quando eu comecei. Na verdade, a marca existe há 90 anos. E por que eu digo que ela é a minha marca? Porque eu acredito muito e verdadeiramente no poder da gratidão. Eu ajo, sim, com bondade com todos e já fui muito julgada no sentido de que, até tenho vergonha de falar, me chamavam de Madre Tereza de Calcutá. Mas agora, eu compreendo bem o porquê disso. Por que eu ajo assim? Porque também existem pesquisas científicas que identificam que quando a gente sente a gratidão, a gente libera o neurotransmissor da dopamina. Sabe a dopamina? Aquela responsável por modular as funções de emoções à atenção, ao aprendizado e ao sono? Então, quando a gente ativa isso, a gente ativa o sistema de recompensa do cérebro. E isso gera uma sensação ainda muito maior de bem-estar e prazer no corpo. Então, a gratidão e a bondade, ela traz uma sensação de prazer. Também não é à toa que a gente tem que praticar isso como líder. Gente, quem é que não gosta de ter uma relação leve com bondade e gratidão verdadeira? Não é balela. Ser bondoso não é ser bobo. Aliás, eu tenho até uma fala sobre isso, porque quando a gente fala em líder humanizado, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas o líder humanizado é um líder bobo. De onde você tirou isso? Sabe, eu acho que é justamente o inverso. Porque quando a gente trabalha como líder humanizado, a gente é empático, né? E quando a gente é empático, a gente pede reciprocidade. Então, o nosso liderado também tem que ser empático com a gente. Então, aonde que está o bobo? Eu acho que, pelo contrário, a gente se torna um pouco mais exigente. Eu acho que as coisas ficam mais fluídas e os resultados saem melhor. E aí, tem uma frase que eu gostaria de dizer, que líderes fortes têm facilidade de liderar com bondade. você precisa ser muito forte para ser bom. E já está comprovado também que tem pessoas que entendem o poder da gratidão tão fortemente que ela deixa de ser uma qualidade e se torna uma habitude. Agora, eu vou falar para vocês sobre a outra competência da vida que eu já tinha falado do conhecimento. Ou seja, adaptável, seja humano. E agora eu vou falar entenda de gente. Eu gosto muito desse slide porque a gente vai falar faça a leitura do ser humano antes do cargo. Eu gosto dele porque o líder utiliza de 60 a 70% do seu tempo na função cuidando dos liderados. Cuidando dos liderados. Eu pergunto para vocês, existe mais algum outro motivo para que a gente entenda de gente? Eu acho que não, né? A motivação, olha que legal, eu gosto de falar muito sobre isso também porque a gente, a motivação é o quê? É um ato individual que depende da gente mesmo, não é? Nós líderes achamos que a pressão auxilia na produção e no engajamento do colaborador. Aí eu pergunto para vocês agora, será? Será que o colaborador não está performando porque ele se sente engajado a performar? Até que ponto a nossa pressão faz resultado no colaborador? O que faz o colaborador ter alta performance? Eu acho que é eliminar as crenças limitantes e tem provas disso. Por exemplo, uma crença limitante, gente, acreditar que muito dinheiro só atrapalha. Isso é uma crença limitante. Vamos falar de um profissional de vendas, alguém que trabalha com vendas. Como que ele vai vender se ele acredita que o dinheiro só atrapalha? E ainda tem circunstâncias que pode ter colaborador na sua organização que se acha incapaz de desenvolver determinada atividade só porque em algum momento e em algum outro emprego ele foi mandado embora de alguma função pelo mesmo motivo. E como que você vai conhecer o seu colaborador se não for pela conversa e pela empatia e por realmente querer se relacionar com ele? Olha que interessante, de acordo com pesquisas feitas pelo site americano Upworth, a gente chega, olha o que eles colocaram de estatística pra gente, 75% dos colaboradores deixam seus empregos insatisfeitos com a liderança. Não é salário, não é atividade que exercem. E ainda mais, 23% dos líderes não sabem o que satisfaz o seu time. Como que a gente vai trabalhar em conjunto se a gente não sabe o que cada um quer individualmente? A gente não sabe realmente o que faz feliz. A Lílian estava falando agora sobre felicidade. Trabalhar é felicidade, sim. Dizia-se que entender de gente era um diferencial competitivo. Hoje eu digo que é uma necessidade pra toda a liderança. E aí muito se falou aqui durante esses dois dias também sobre o propósito. O poder do propósito. Então, como a gente não consegue explicar o propósito de forma palpável porque o propósito não se mensura? A meta é você se mensura, mas o propósito a gente não mensura. E muitas vezes eu vejo alguns empresários, algumas pessoas próximas perguntando mas o que é o propósito? E quem tem empresa às vezes fala eu tenho uma empresa pra ganhar dinheiro. Aí eu falo gente, mas esse não pode ser o propósito. O propósito é tudo bem dinheiro todo mundo precisa a gente tem conta pra pagar eu tenho conta pra pagar os colaboradores tem conta pra pagar mas por que por que a gente tem que a gente tem que atingir esse propósito? Qual marca que você quer deixar? Aí, como a gente não consegue mensurar o que eu fiz? Eu coloquei aqui a razão do porquê a gente tem que trabalhar com o propósito. Então vamos pra dados estatísticos. Essa foi uma pesquisa feita pela revista Harvard Business Review. 58% das empresas 58% das empresas que trabalham com propósito definido cresceram em mais de 10% em 3 anos. Eu gosto muito de falar sobre esse novo dado estatístico que é muito legal. Os colaboradores que trabalhavam com a missão individual de acordo com o propósito da organização estavam de encontro amavam 4 vezes mais a função que eles exerciam. Nossa Liliana mas o que tem a ver o amor com isso? Tem muito a ver. E eu explico porque o nosso cérebro trabalha de 3 formas. Formas positiva negativa e neutra. Quando a gente está alinhado com o propósito da organização quando a gente está com a nossa mente positiva a gente cresce 37% em vendas se torna 31% mais produtivo e a gente fica 3 vezes mais criativo. Olha, eu vou até falar um pouco do propósito aqui da gente porque nós somos uma indústria voltada basicamente para a área da saúde e apesar de a gente trabalhar com tecnologia o nosso propósito é estarmos juntos conectando e cuidando de pessoas. O propósito é o bem estar de gente do ser humano. E aí eu faço aqui eu deixo essa reflexão para vocês raramente o propósito envolve apenas a si mesmo ele transcende é uma experiência transcendente porque transcende a si mesmo. Isso é um pouco de filosofia eu gosto de filosofia e aí eu fiz um slide aqui bem filosófico que é o que é isso aqui é uma empresa vazia é um espaço vazio é um espaço vazio isso é uma organização não importa se a gente está em home office o que eu quero dizer é uma organização sem pessoas é um espaço vazio sem vida sem metas sem nada a gente esquece que como nós seres humanos que criamos toda essa tecnologia organização olha só que legal e provavelmente todas essas tecnologias foram criadas com organizações muito com propósito muito bem definido equipe engajada e tornar a nossa realidade de hoje possível a tecnologia é capaz de potencializar nossos resultados e elevar quem somos e é por isso que eu acredito convictamente agora peço para que todo mundo preste atenção no próximo slide eu vou até fazer com calma aqui você não constrói uma organização você constrói um time e o time constrói a organização isso aí é uma foto dos castellers de Barcelona e eles eles constroem essa torre humana você imagina a organização que eles têm que fazer distribuição de peso de tamanho e assim eles conseguem fazer isso todos os anos é uma cultura lá de Barcelona então a gente tem que acreditar na gente mesmo e ainda eu vou fazer uma parte aqui quando eu falei a respeito da era do músculo voltando para o meu pai que inclusive o meu pai tem um coração excelente apesar de ele ser um líder austério ele é super super humano e eu só tenho gratidão pela minha mãe e pelo meu pai porque eles me deram que eu tenho de melhor que é o meu caráter antigamente a gente estava na era do músculo e aí por isso que eu fiz esse slide aqui no passado os empregos dependiam de músculos como na foto engraçado inclusive a neurociência diz que a gente não gosta de fazer ginástica porque no passado a atividade física para a gente era uma obrigação os nossos ancestrais tinham que caçar para ter comida eles tinham que ir lá longe para pegar água então tudo isso fica na nossa mente e a gente está nesse processo de mudança hoje eu digo que a gente está na era que depende de mente porque a gente tem que compreender esse momento que a gente está vivendo o momento do corporativo da tecnologia das profissões e atividades que deixarão de existir e no futuro preste atenção no futuro a gente vai trabalhar com o coração mas antes disso a gente precisa entender convictamente o porquê a gente está aqui né desculpa gente que eu fiquei um pouco nervosa mas adorei eu deixei aqui alguma biblioteca humanizada porque para quem está afim de entrar nessa jornada da liderança humanizada eu super recomendo esses livros vale a pena eu sei que é super difícil e é disruptivo mas eu convido todos a entrarem nessa jornada e aqui eu deixei alguns contatos meus muito obrigada Daniel vamos aguardar o Daniel a gente agradece a gente agradece parabéns pela apresentação foi muito boa temos várias perguntas aqui Liliana que eu quero aproveitar quero aproveitar deixa eu te achar aqui deixa eu te achar aqui me achou me achou a gente tem várias perguntas aqui Liliana quero aproveitar esses minutinhos finais para você contribuir um pouco mais conosco aqui a primeira delas cadê eu tinha selecionado aqui a da Cláudia Carvalho Liliana você acredita que é possível um chefe que exerce comando e controle se transformar em um líder humanizado sim basta é assim eu vou dizer para você acredito sim mas para isso ele tem que querer como para toda qualquer mudança de ser humano porque envolve ser humano então ele tem que querer ele tem que estudar e ir atrás porque eu vou falar para você não é fácil porque é uma mudança de mentalidade e toda mudança de mentalidade requer tempo requer dedicação e requer estudo realmente é possível mas não é fácil respondido respondido Liliana o Cleiton Cardoso de Moraes ele fez uma pergunta bem espontânea aqui que a Kátia Kátia Carmo que é a editora da nossa revista DMPRO e hoje está fazendo às vezes de mediadora selecionando as perguntas no chat ela selecionou aqui do Cleiton Cardoso de Moraes como a liderança humanizada lida com a geração mimimi eu adoro falar de geração mimimi olha tem que ser prático na verdade assim mimimi é chato demais né gente e vai ter mimimi em qualquer circunstância a gente tem que aprender que cada um é um então quando tiver um mimimi você tem que olhar pra ele e falar olha você tá com mimimi não tá eu normalmente faço isso eu sou tão transparente que eu falo vamos deixar o mimimi pra lá e vamos porque a pessoa tem que perceber que ela tá com mimimi porque às vezes ela nem sequer percebe então você tem que olhar pra ele vamos trabalhar juntos a gente tem que tem que juntos chegar a uma conclusão entendeu então tem que ser claro e falar vamos deixar o mimimi pra lá é assim normalmente que eu faço com transparência simples simples e prático né eu sou bem prática assim que é bom assim que é bom deixa eu te fazer mais um aqui pra gente encerrar o Ricardo Pereira ele diz boa noite como posso influenciar uma liderança de primeiro nível a atuar de forma humana quando a cultura é de uma gestão antiga entre aspas é realmente é bem difícil tem que ter muita conversa você tem que explanar a sua missão você tem que fazer com que ele mude de mentalidade e olha é uma tarefa realmente árdua não adianta a gente a gente florear e falar que é fácil porque realmente não é fácil por isso que eu falo as pessoas que trabalham os líderes que trabalham muito com a razão que são chefes a gente tem que provar com dados a gente tem que provar com número então eu eu recomendaria a dar algumas matérias pra que ele para que ele lesse ou então olhar alguns sites que falam sobre isso talvez colocar até a própria neurociência e mostrar com dados factíveis mesmo como que ele pode como a empresa dele pode crescer com isso porque com toda certeza uma empresa que ela existe só pra lucro ela não está fadada a ir pra frente quer dizer não está fadada a dar certo Eliana pra encerrarmos a sua missão primeira missão pública né como coordenadora do gerir é verdade foi meu primeiro ano agradeço muito e veja só Daniel a gente conversando olha onde eu vim parar né pois é o Guilherme o Guilherme é meu filho viu Daniel eu vi o comentário do meu filho aqui ó lá não então tem que participar também inclusive pergunta se ele está inscrito no canal se não tiver já pode se inscrever agora o Guilherme se inscreve no canal boa sua mãe está mandando manda quem pode não verdade quem tem juízo não só o filho da liderança não Liliana então como coordenadora do grupo do C.R.A. o C.R.A. esse ano encampou essa temática que é a temática do Encode mas acaba sendo a temática de todo um ano de produções né então você como coordenadora do grupo de liderança e gestão humanizada do C.R.A. pra encerrar nossa segunda noite desse evento que já me informam que a gente atingiu novamente as 15 mil visualizações obrigado a todos vocês que estiveram conosco ainda não estou me despedindo vocês fiquem aí que eu volto pra falar com eles queria que você deixasse uma mensagem de encerramento temática como coordenadora do grupo sim a gente está falando bastante em liderança humanizada aliás são três dias né eu acho que é difícil a gente não aprender alguma coisa mas eu acho que a gente tem que não adianta só a gente falar a gente tem que começar a colocar em prática e como eu disse não é fácil é um trabalho que tem que ser dia a dia estabelecendo metas e estabelecendo parâmetros porque o papel do líder humanizado ele tem que ser humilde e não é fácil a gente colocar isso numa cultura que a gente tem da era do músculo então o que eu diria é que a gente tem que deixar um pouco a teoria de lado e colocar na prática a gente tem que ver